E o passeio de barco Fumes E é um parque E o que eu estou tentando É um chave E o que eu estou tentando É um chave E o que eu estou tentando É um chave E o que eu estou tentando É um chave E o que eu estou tentando É um chave 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.